Oi gente, tudo bem com todo mundo? Hoje estou trazendo receita nova no canal, estou trazendo para vocês essa pizza turca ou o pão pide, que é uma delícia, é uma espirra aberta. E se você quer fazer essa receita hoje, quer comer esse pãozinho, fica uma delícia, é só assistir o vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo. É isso aí galera, enquanto eu como, vocês assistem o vídeo. Vou começar fazendo a massa, e essa massa vai dar para oito porções. Oito porções de 20 centímetros mais ou menos cada uma. Então se você quiser diminuir a quantidade, corta a receita pela metade. Então a gente vai começar com quatro xícaras de farinha. Bastante, porque aqui em casa a gente gosta bastante mesmo de esfirrar, né? Então já vou fazer várias. Duas colherinhas de chá de sal. Duas colheres de sopa de fermento instantâneo. Praticamente um sachê inteiro, né? Um sachê de oito gramas. Tem um aberto aqui para colocar um pouco mais para completar as duas colheres. Mais um, eu creio que já seja mais o que suficiente, né? Só para acabar com o sachê aqui mesmo. A gente vai também colocar duas colheres de sopa de azeite. E 250 ml mais quatro colheres de sopa, que eu não sei quanto dá exatamente isso, de água morna. E agora a gente só mistura tudo. Combina a massa. A gente vai transferir para o balcão para poder trabalhar melhor essa massa. E a gente ainda vai sovar por uns cinco minutos. Talvez debo sovar aqui dentro da bacia mesmo, né? Você não quer que a massa fique muito seca. Então tem que tomar cuidado na quantidade da farinha e água, né? Agora dá para sovar aqui dentro mesmo, porque é uma vasilha grande e boa de trabalhar, né? Isso quando faz numa pequena aqui fica difícil. Então a gente vai sovar por uns cinco minutinhos. E daí depois que sovou a massa, a gente só passa um azeitezinho por cima, um óleo por cima. Na verdade não precisa nem ser azeite, né? Passa um óleo por cima, cobre e vamos deixar descansando por uma hora. E daí a gente volta depois com o resto da receita. Então, nossa massa já cresceu, cresceu horrores, hein? Dobrou o tamanho com certeza. E agora a gente vai abrir, vai dividir e abrir aqui no balcão mesmo. Está bem macia. Deixa eu colocar um pouquinho de farinha. Aqui. E a gente vai dividir isso aqui em oito partes, né? Primeiro a gente dá uma igualada nela. Agora a gente divide em oito. Não precisa ser exato, alguma fica um pouquinho maior que a outra, mas tudo bem, né? E eu vou preparar duas versões para vocês verem como é que vai ficar. E o resto eu vou guardar para depois. Para eu fazer para a janta aqui em casa. E daí você vai abrir ela mais compridinha, né? Só um pouquinho de farinha, só para ela não grudar. E você vai abrir assim mais ou menos uns 20 centímetros. Não tem problema se as laterais não ficarem certinhas, porque a gente ainda vai dar uma enrolada nessa lateral. Então, só o que vocês querem mesmo é o comprimento, mais ou menos. E daí a gente vai enrolando essa lateral assim para dentro, de ponta a ponta. E daí aqui no final a gente fecha para ficar um formato mais assim. Eu já vou fazer uma versão por cima para vocês verem bem. E essa aqui eu vou rechear com frango e queijo. Olha isso. Tá com caramba muito boa, hein? Um pouco de frango. Só o que eu vou fazer, eu vou passar um pouco de gema de ovo nessas bordinhas, só para ela dar uma corada boa. Na verdade, tinha que ter passado isso antes, né? Mas, vamos lá. É isso aí, gente. Agora é só levar para assar. Eu vou fazer um pouquinho diferente da outra, talvez, hein? Vou primeiro colocar o recheio, porque eu já ouvi duas versões de receita dessa pizza, assim. A versão que a pessoa coloca o recheio primeiro. E agora a gente fecha assim, em cima. Essa foi a segunda versão que eu ouvi, né? Então, vamos ver se vai dar certo. Já não, parece que não foi muito a fim de ir, não. Vamos ver se vai ficar. A ideia é só levar, gente, no forno, 220 graus por 15 a 20 minutos. E daí já vai ficar pronto do jeito que a gente quer. E é isso aí, gente. Essa foi a nossa receita de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem aí a curtida de vocês. E assistam os nossos outros vídeos com receitas maravilhosas para vocês. E é isso aí, galera. Vejam todo mundo no próximo. Beijão. Fui.